Eu existo, sou policial militar, autoridade necessitado e autoridade constituída por Deus. Não estou aqui para causar medo em ninguém. Porque em Romanos capítulo 3 diz, toda alma esteja sujeito a autoridade superior, porque não há autoridade que não venha da parte de Deus. E todas que existem, são por ele constituída. Queres tu não temer autoridade? Faça o bem. E terás o louvor pela, quando esse texto fala da autoridade, fala de mim, da autoridade militar, da autoridade, que é o direito de falar para você, você está preso, porque você cometou um delito, eu vou apreender seu perigo, porque está com o documento atrasado. Eu vou recolher o seu carro, porque você está com a sua habilitação atrasada. Seu guarda, mas eu vou dar 50 reais para o senhor. O senhor está preso por tentativa de suborno. Glória a Deus. O senhor guarda, o senhor não vai me levar, o senhor está preso por resistência à prisão. Glória a Deus. Mas o senhor é feio, você está preso por desacato. É, glória. E vai te complicando cada vez mais. Não é verdade? Mas eu estou aqui para falar para você, que Jesus ainda se importa com você. Esse é o mais legal. Estou aqui para falar. Sou policial militar há 22 anos. Tudo aqui é real. Isso aqui é uma pistola .40, carregada, policiada, pronta para o uso. Aqui tem um par de algemas, pronta para o uso. É real. Nada é de plástico. Aqui tem um gás de pimenta que funciona, pronto para o uso. Eu sou real. Eu existo. Muitas pessoas me veem na internet, aquela canção Soldado Ferido. Quem já assistiu aquele vídeo lá? A do que pensa. Aquele vídeo está com mais de um milhão de visões dações. Tenho amigos fora do país que falam Ronaldo, eu vi você aqui na França, o vídeo está rumbando. Mas é pela glória de Deus. Que diminua eu com 1,80 e o Senhor cresça. Porque eu dependo do Senhor 100%. Eu não sou nada sem o Senhor Jesus. De nada vai adiantar o colete que eu uso. Nada vai adiantar a minha .40 com 15 punições. Mais uma. Não vai adiantar meus dois carregadores. Aqui, se o Senhor não estiver comigo. Aleluia! Para aumentar a tua fé. Uma certa feita, uma pastora me parou e falou. Ronaldo, tinha alguém que queria tirar a tua vida. Mas quando você passava por esta pessoa, o Senhor Jesus te torna invisível. Você deu uma lua, mas veja como Deus fez. E ela disse, o Senhor foi muito mais além. Ele providenciou a retirada desta pessoa. Não deste estado. Não deste bairro. Mas deste mundo, o Senhor, Ele se importa com você. Ele tira vidas quando essas vidas são usadas por Satanás para te incomodar. E aqui estou eu. Aí muitos de vocês estão pensando. Do jeito que está, você não tem medo de andar fadado? Eu falei para o Senhor Jesus. Senhor, eu não quero que o Senhor me leve todo furado de bala, de tiro, de fuzil. Faltando pedaço de acidente de carro. Eu não quero o Senhor. E sabe o que o Senhor falou para mim? Que Ele vai realizar o meu desejo. Eu não vou partir deste mundo assim, Alaba Xudecão. Senhor, quando eu estiver te louvando, dando o meu melhor para ti. Me leve. Ele vai fazer assim, Senhor. O Senhor realiza o desejo do curta do céu. Alaba Xudecão. É esta maneira. É esta maneira. E o Senhor Jesus. Ele me manda te dizer. Guarde a tua língua. Guarde a tua língua. Por dar com o que fala. Aquilo que tu tem proferido, pode levar uma honra ao inferno. E tu darás conta desta vida preciosa para o Senhor Jesus. Meu Deus. Aleluia a Deus. Aragaxe é neve de açaia. Nós temos uma boca e dois ouvidos para ouvir mais e falar menos. Quer falar? Entra no seu quarto em secrante e fala com o teu Pai Celestial. Aleluia a Deus. Assume muita visão, meu comandante. O nome dele. Aleluia a Deus. O meu Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é para eu andar de nariz empinado e rejeitando o meu irmão que eu vejo todos os dias. O meu Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é para eu passar para aquela vida que está jogada na sarjeta aí e cuspir para ela. O meu Jesus recebeu. Ele não recebeu uma coroa de espinho que ela tinha sete centímetros. Aqueles espinhos, aquela coroa foi feita, foi levada ao fogo e em seguida mergulhada numa água para ficar mais resistente e cravaram aquela coroa na cabeça de Jesus. Não colocaram com carinho. Você é o reino dos judeus? Então toma essa coroa. Vá! E aqueles espinhos gravaram na fonte de Jesus. E o sangue jorrou. Não é para eu andar de carro importado. E falar. Eu estou pouco lixando pelas ovelhas. Não foi para isso que o meu Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas ele morreu para que eu e você, nós tenhamos vida e vida é a abundância. Este é o verdadeiro evangelho. Se doar pelas coisas de Deus. Falar. Senhor, eis-me aqui. Envie a minha amiga. Senhor, eu quero fazer missão. Ah, mas eu vou fazer missão. Só se eu for de carro importado. Se eu for de trinque. Glória a Deus. Salve-me aqui. O Senhor Jesus não tinha sepe. Ele não tinha endereço. Aleluia. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Tanto que ele falava, quando ele pregava os sermões, as multidões, ele usava uma técnica. Ele levava no barquinho e falava, reme. Reme. Eu tenho certeza que aquela multidão ia dentro do lago. Junto, junto, junto. E você sabe que numa represa, numa praia, no lago, a corrente marítima, ela provoca um vento. Aonde ele conseguia falar com mais de 5 mil pessoas? A própria natureza. Quando o Senhor Jesus falava, o vento propagava a voz. Meu Deus. Eu abaixo o dedo. 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 E eu e você. Todo lugar certo. Nós só iremos falar de Jesus. Obrigado, Jesus. Se abastecer a nossa conta bancária. Glória a Deus. Aleluia. E eu e você, às vezes, queremos lhe falar de Jesus. Se formos buscar no colo. E nessa noite o Senhor está dizendo. Ite por todo mundo. Levai-o no evangelho. A toda, 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 toda criatura. Aquele que crê. E for batizado será sábado. É condicional. Se. É condicional. Se permanecer até o fim. Se ficar até o fim. Se caminhar até o fim. Ah, mas eu vou por esse caminho. O que é mais rápido? Negativo. A palavra do Senhor não tem desvio. A palavra do Senhor não tem atalho. É sim, sim. Não, não. O que passar disso é procedência maligna. Aqui está o manual de sobrevivência. O que você encontra como viver? Deus, Daniel. Você tem tudo aqui como ser um bom marido. Como ser um bom pai. Como ser uma boa esposa. Como ser um bom filho. Como ser um bom comerciante. Como ser um amigo. E como ser servo de Deus. Aleluia. Eu vou estar tudo aqui no manual de sobrevivência. Aleluia. Se você seguir as regras deste manual, eu tenho certeza que a tua vida será uma bênção. Aleluia. Falaram para mim. Ah. Está numa crise terrível. Tudo está aumentando. Eu falei. Que legal que você falou. Porque eu não vou participar. Mas por quê? Porque você está me avisando que vai ter uma crise. Então eu já vou usar menos na minha casa. Aonde eu não farei parte da crise. Eu vou desligar tudo das tomadas. Fazer uma régua. Não estou assistindo televisão. Desligado. Na atenção de pai. Tudo desligado. Então eu não faço parte dessa crise. Glória a Deus. Isso eu aprendi aqui. No manual de sobrevivência. Está me entendendo? Glória a Deus. Então você não faz parte dessa crise. Aleluia. Pode acontecer o que acontecer nesse Brasil. Podem roubar. Podem levar caminhões de dinheiro. Mas olha. As tuas contas. Caramba. Estranho. Para. Eu te garanto. Porque quem me deu essa certeza foi o meu comandante. Jesus. Ele falou isso para mim. Na casa dos meus servos não faltarão nada. Às vezes você vai falar assim. Eu não tenho como pagar essa conta. Mas de repente. Oi irmão. Eu vim trazer aquele dinheiro que eu estou lhe devendo. Por aí. Eu vim trazer aquele dinheiro que eu estou lhe devendo. Aí você fala. Jesus. Que bênção. Hoje foi luta. Eu saí quatro horas do quartel. Fui muito cedo. Eu já cantei de manhã. No trigésio batalhão lá em Mauá. Estou cantando aqui à noite. Tem que cantar amanhã de manhã. Em São Paulo. Sete horas. Tem que estar em São Paulo cantando. E à noite. Temos que estar aqui com o ministério de louvor da minha igreja. E no domingo. Tem que estar me escutando louvor da minha igreja. Glória. Minha vida é cantar. Você não fica rouco? Não. Por quê? Porque o Senhor me garantiu. E não me deixaria faltar a voz. Falou. Valé. Está me ferindo. É assim que funciona. É por isso que você está aqui alérico. Eu tenho o seu cliente. Saia daqui essa noite. Com essa certeza no teu coração. Só que você não faz e não fará parte dessa crise. Você não entrará na estatística. O povo de Deus não lava chutecão. Caralho, suriamba. Não entrará nessa estatística. Você não fará parte dessa crise. Em nome de Jesus de Nazaré. Maridos, que é a questão. Quem é que a sala aqui levante a mão? Maridos. Isso. Meus brother. Se liguem no movimento. Mulher é movida pelo que ouve. Se você tem vergonha de falar para tua esposa. Para tua esposa. Estou estragado, irmão. Se você tem vergonha, meu compadre. O salafrado vai falar para o senhor. Aí você fala, ó, meu irmão. Que isso, irmão. Está ligado no movimento da minha mulher, rapaz. O que é isso? Aí você fala, ó, meu irmão. Se liga, meu. Fica na tua aí. Mas você não fala, meu chua. A sua mulher está se tocando na sua frente, no roubo, tá lá. E você não fala nada. Mas esse marido não deve ser cego. A tua mulher quer elogio. Fala, meu, você está... Sei lá. Fala alguma coisa. Você está um chuchu. Você está... Sei lá. Você está com a história. Fala alguma coisa para a tua mulher. Mas fala você, meu senhor. Tira aquela meia chulezenca. Já põe na máquina. Aquela coeta com freio que fica no ar. Põe na máquina e lava. Você tem cinco filhos? Não é problema meu. Eu não participei. Eu não participei da sua reprodução sexual. Pega o chocolate e leva. Fala para o teu esposo. Fala para o teu esposo, ó. Eu trouxe para você. Mas as crianças... Shhh. Isso é você. Dê o chocolate para ela, cara pessoal. Pega uma florzinha ali e fala, ó. Canta para ela. Receba as flores que eu lhe dou. E dá um beijo nela. Mas para que tudo isso aconteça e você tem uma noite de love. Quando você sai pela manhã, diz palavras bonitas para ela que funciona. Mulher é movida pelo que ouve. Às vezes, o cara sai de manhã para o trabalho, pastor. Ele sai chutando tudo. Até o gato que é vagabundo tem medo dele. Que gato é vagabundo, gente. Não desiste. Você vai vagabundo de gato. O gato chega lá dentro de casa e diz, ó. Sai fora. O cachorro lá de frente do gato. Sai fora. Você vai ficar com o gato. O gato sai fora. Até o gato tem medo dele. Sai de manhã. Vai lá. Dá um beijo para a tua esposa. Faz um carinho para ela. Ela fala assim, esse cara está querendo alguma coisa. Mulher é ligeira. Mulher é esperta. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? É mulher esperta. Quando você chegar com aquele chocolate, você vem do trem, o chocolate amoleceu, né? Calou do trem lá. Rapaz, se ela ver, coloca ela no frizz lá no gelozeiro. O que? Fica lá. O que você vai fazer, não? Estou colocando um copo aqui. As irmãs e a casal da igreja vão gostar aqui. E as solteiras vão aprender. Homem é movido pelo que vê. Mulher é movido pelo que ouve. Ai, você é linda. Você está cheirosa. Você está perfumada. Mulher adora ouvir isso. O teu cabelo, que maravilha. Está lindo o teu cabelo. A mulher faz uma prancha no cabelo. Gasta no cabelo, você vai cagar no cabelo. Você está fazendo o que? O que é isso? Você está pequeno, pegando a nossa no trânsito, sério? A mulher faz, esse cara é sério. Pô, meu. Homem é movido pelo que vê. O seu marido vai ficar em casa do trabalho. Fechei uns drinks. Você está produzindo como se fosse passear. Banho. Não recebeu aquela camisa de vereador. Rasgada. Na sexta-feira. Com aquela unha cheia de sabão, manilho. Aqueles... É, sei. É, aquele chinelo amarelo, um azul. Tem gente assim. É, mas ele corre. Ele corre. Ele chega assim. Se o seu marido não for grande, ele vai chegar e falar assim. Meu Deus, que que é isso? Eu vou lá no boteco do Zé tomar um mês. Esse é o meu cara que gosta. Se ele for grande, ele fala assim. Jesus, me cobre com o teu sangue. Vai direto. Jesus, te vai ser ele jeito. Jesus, me guarda. Eita, Senhor. Então, deixa eu falar branco, ver o penteadinho. O penteadinho, o penteadinho, o sondorante. Porque o homem é movido pelo que vê. Porque se ele não olhar pra você, e vê você linda pra ele. Aí lá na rua, ele tá falando assim aqui. Eu quero trabalhar, meu Senhor. Aí você vai querer lhe escar a costela dele. Mas por quê? Porque você não estava na visão dele. Nem encosta de mim. Eu nunca encosto em mim. Nem não. Sai para lá, você desce. Para com isso. Meu, você casou com ele. O seu corpo não pertence a você. O corpo não pertence a ele. É de vocês dois. Resolve a parada ali. O que você resolver, é ali que vocês resolvem. É assim que funciona. Quantas vezes eu tenho de ocorrência, você chega lá, eu quero casar pra Jesus, mas por assim. Chega lá no portão, chotendo duas horas da manhã, chegando lá no corpo. É só uma viatura lá. Que é positivo, uma desinteligência, uma desinteligência pela rua tal, no melhor tal. Que é sério, é caminho. Chegando lá, o cara, travado. Olha só, eu falei. E a mulher, com os relógios assim, aquela camiseta rasgada. Meu colega já pegou assim, eu falei assim, eu posso trocar uma ideia? Eu era um motorista. Falei, copô, o motorista vai acompanhar o encarregado, que é ser da CINSO, comando de força de patrulha, ou CGP. Positivo. Aqui é a de tudo, cheguei, posso colocar a ideia? Pode. Meu colega é assim, na posição de segurança. Eu falei, dono, o que aconteceu? E o senhor fica quieto aí. O senhor me chamou aqui, me chamou porque vocês não conseguiram resolver a situação. Então, não fala nada. O senhor só vai falar quando eu perguntar. Beleza? Chegue, mano. Então, o que aconteceu? Ela falou assim, tinha um policial, ele trabalhador, mas ele chegou e foi para o bar, tomou todas, e gastou todo o dinheiro na semana. cinco crianças, todas catarrentas, com o pé no chão, o chão vinha mais dentro de casa do que lá fora, mais barro dentro de casa do que lá fora. E ela falou, que chegou a mulher do fluxo de sangue, contou toda a história dela, e esse policial ouviu. Eu olhei sobre a pia, você não conseguiria enxergar do outro lado do copo, dando a sujeira. Barata, passeando, em cima do fogão, aquele arroz estava assim, tão ressecado que estava aquele arroz. O feijão parecia aquela terra do Nordeste, tudo brincado assim, perdeu, 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 secou. Será que ela estava no meu Deus? Ela contou. Ele bateu nela, bateu nas crianças, por isso que ela chamou o vento. Eu falei, é parceiro, por que você é bravo assim? Irmão, é o senhor policial, o senhor não conhece essa mulher. Essa mulher fala muito. Mas, é isso que aconteceu? Ela chegou e começou a falar, eu fui pro boteco mesmo, você sabe como é que é, né? Fui pro boteco mesmo, tomei todas. Eu falei, sabe, eu falei, dona, a senhora quer representar contra ele? Quer que eu levo ele pro DP agora? Que o Neto Grande eu levo ele preso? Não sou polícia. Eu sou polícia, eu desço um susto nele. Eu falei, será que eu sou tão feio assim? Eu falei, tá um susto nele. Eu falei, dona, e o senhor? Senta aqui do lado dela. A senhora eu falei, mas eu tô mandando. Então, eu vou calmar, então senta aqui. Eu falei, olha, o que vocês precisam, é de um ser chamado Jesus de Nazaré. Jesus manda a cruz, meu amigo, pra que você tenha vida e lhe dê mudança. A senhora também, olha essas crianças, tudo de pé no chão, o cara tá reto, tudo sujo, chorando. Só que se eu, Jesus, se agrada disso? Não. Então, sabe por que faz o contrário? Eu olhei assim, eu sou tão bom, eu vou à igreja, uma igreja, uma igreja, eu quero. Um dia perto, eu não vou fazer isso. Amanhã, eu quero, eu estou mandando, que o senhor e a senhora passam naquela igreja e falam com o pastor, olha, o soldado Almeida mandou eu vir aqui e pro senhor me ensinar o caminho para ir para o céu. Beleza? Ele falou, o senhor tá falando, amor, eu cheguei, isso, eu vou obrecer. E no domingo à noite, isso é uma sexta-feira, eu falei, no domingo à noite, eu vou vir aqui. Dona, eu quero tomar café, mas não é um copo imundo. Porque isso aqui, olha, é um satanás, se esconde, sujeira, ele não disse, roupa suja, tudo bagunçado, satanás, adora isso aqui, dona. Eu quero aquele escovo limpo, eu quero essas crianças lavadas, limpas, mesmo com o chinelo, mesmo pé, um pra lá, um pra cá, mas limpo, as roupas amassadas, mas limpa, confessado, dona? copão, resolvido pelo local, que é sério, nome da solicitante, roubei o povo, tal, 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 resolveu pelo local, meu domingo, né, voltando lá, totalmente transformado, pelo poder de Deus. Quando eu cheguei, já viu, ele falou assim, policial, aquele café que o senhor pediu, está pronto, eu só não comprei o pão, porque eu não tenho dinheiro. E eu entrei, aquela casa estava totalmente modificada, aquelas crianças pobres, no submundo, cabelinho partidinho, barriguinho, chinelinho lá no cinema. E ele falou assim, eu fui na igreja, falei, e aí? Não, eu falei pro pastor, igual o senhor falou, que era pra ele ensinar o caminho de ir pro céu. E aí, o que você fez? E eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Eu peguei Jesus. Eu peguei Jesus. Eu peguei Jesus.